Aaaaaaah! Ah! Ah! Praia! Pria-maina! Nákuu parama asahyavayin! Kanna-tandriki svaagatawung, sussvavagatawung! Jail-le unno kudukku mohaan-choa-dunna, Eppiudii e mohaan-pepečocon jail-leuk-coa-chau? Tandrika, ní kudukku chinna kori-kele-leuk-do-te-riltte-elagap-payam, Mas saia que você tem um grande operacional. Sem duas portas. Estou um time com uma terra. Mesmerita, você tem um grande empreendedor de novo. Mas faça uma vida. Não é um pai. Não é um homem. Você decida nada disso. Você lembra de uma mãe. Nosso que tem duas casas. Não, 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 não. Amma! E in tells of me you're the one. Changed. What is my son? Follow me. Right? She was a busy person. Cause every time she dares give me an empty place, such aimy. Be careful about the Ar closing court the ma Durant Inevi lawelae. Sabi number we get on a 입니다 of the same times. Since the accident fires the old man is in repair. Veja, hoje eu tenho mas deixado um acidente. Faz isso em que eu tenho que fazer. Eu quei isso, você tem que fazer. Você pode fazer uma cintura para não comer. Você posteriormente. Ela diz que ela é feada, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer ele. Você vai fazer sua coragem. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não.